Música Os 5 dias de jornada acadêmica integrada da UFSM trouxeram à UFSM cursos, palestras e painéis sobre todas as etapas da vida acadêmica. Para fazer uma avaliação de como foi a 27ª Jornada Acadêmica, recebemos no Especial JAI o coordenador da JAI, Alessandro D'Aqual Lúcio, e o pró-reitor de extensão, João Rodolfo Flores. Professor João Rodolfo, seja bem-vindo. Muito obrigado. Professor Alessandro, também seja bem-vindo. Muito obrigado. Professor Alessandro, então que avaliação nós podemos fazer dessa 27ª edição da JAI? Bom, a 27ª Jornada Acadêmica Integrada, ela, mais uma vez, foi um sucesso. Nós, pelas avaliações que nós fizemos junto à nossa comunidade, as avaliações que o nosso Comitê Externo de Avaliação realizou, todas as conversas que nós tivemos com os palestrantes que vieram durante a semana participar conosco, foram sempre no sentido que a Jornada Acadêmica Integrada, a cada ano, ela vem se superando, com novas propostas, com novos resultados, crescendo não só qualitativamente, mas também quantitativamente. Muito bem. Professor João Rodolfo, o que a JAI trouxe de melhorias com relação à extensão nesse ano? A verdade é que a extensão, ela vem conquistando um espaço acadêmico na universidade, bastante significativo nos últimos anos, em função do que nós temos uma graduação bastante consolidada, os nossos cursos de graduação são reconhecidos hoje, nacionalmente, como os melhores, felizmente, para o nosso UFSM. A pesquisa, ela vive uma fase também de maturação, de consolidação, mas fica sempre o desafio de como a universidade, ela transmite esse conhecimento, essa produção do saber para a comunidade. E a extensão, ela faz aquilo que nós chamamos de via de mão dupla, né? Nós recebemos por parte da comunidade desafios e repassamos, através deste conhecimento produzido pelos nossos estudantes, pelos nossos colegas docentes e servidores administrativos, tudo aquilo que nós temos de produtos. E a extensão, ela conseguiu, através do fórum Extensão Conta, alcançar um espaço dentro da jornada acadêmica, já que lá no início, né, estamos na 27ª edição, lá no início nós praticamente só falávamos em iniciação científica. Então, nós nos sentimos muito contemplados, cada vez mais nós estamos debatendo essa interação, ensino, pesquisa e extensão, que é, na verdade, o grande papel da Universidade Pública Brasileira. Então, a JAI, no nosso ponto de vista, ela se consolidou realmente ao longo desses últimos anos, e a extensão, ela conseguiu obter um papel não tão significativo em termos de quantidade ainda, né, mas é que a atividade de extensão é uma atividade diferenciada. Muitas vezes nós envolvemos num programa, num projeto de extensão, várias unidades da instituição. E isto caracteriza, né, a sua atividade multidisciplinar, que acaba, de um modo ou do outro, chegando até a sociedade. Tá certo, professores. E nos estandes de apresentação da JAI, o repórter Reinaldo Guidolin conversou com acadêmicos sobre as pesquisas apresentadas hoje. Veja. Estamos aqui falando dos ginásios didáticos, onde estão acontecendo a mostra de trabalhos da Jornada Acadêmica Integrada. Aqui, ao meu lado, está o Robson, que é estudante do curso de Sistemas de Informação. E ele vai falar um pouco sobre a sua pesquisa na área de jogos online. Então, Robson, como é que foi desenvolvida essa pesquisa? Essa pesquisa foi desenvolvida através de formulários online, focada com um público que voltava para a informática. No caso, estudantes da UFSM, da área de informática, localizados ali no Centro de Tecnologia. A partir dos dados coletados, nós verificamos que o campo de jogos está em muita tendência, que a maior compra efetuada é a partir de lojas online. Apesar de haver um medo muito grande dos usuários para ocorrer essa compra. Porque talvez, ah, não é seguro, colocar o número do cartão, pagar, e se eu não receber? Normalmente são essas as dúvidas. Como é que está o mercado de games aqui no Brasil? Está em uma ascendência muito grande. Atualmente, como você ou qualquer um pode ver, a maior parte das lojas online estão vindo para o Brasil. Como Steam, origem futuramente, é possível vir também. Existem sistemas já desenvolvidos aqui, como o Nuvem, ambos voltados para a venda somente online. E quais os resultados que vocês detectaram nesse estudo? Que a maioria compra jogos online. Porém, eles sempre precisam de uma confirmação de um amigo ou algo do gênero para saber se é realmente confiável. Através disso, foi aferido que os usuários têm um grande medo com a compra de jogos online, no caso, com uma mídia não física, por pensar A, E, C, não vieram. Entende? Pode ser um gênero perdido. O que atualmente é meio inviável devido aos sistemas online e web. Ok. Obrigado pelos esclarecimentos. Reinaldo Guidolin, para o Especial Jai. A apresentação de banners está acontecendo nos ginásios didáticos do Centro de Educação Física e de Esportos da UFSM. Voltamos agora com a nossa entrevista. Professor Alessandro, o que o ensino e a pesquisa apresentaram de melhorias na 27ª Jai? Bom, a questão do ensino, como o próprio professor João Rodolfo destacou em relação à extensão, o ensino também não vinha sendo agregado dentro da jornada acadêmica integrada. Nós estamos na 27ª edição e a amostra de ensino está na sua 4ª edição agregada e integrada dentro da jornada acadêmica. E também nessas 4 últimas edições fica muito bem clara a participação dos alunos que estão inseridos dentro dos vários programas de ensino que a universidade oferece. Exemplos, o Prolisem, o próprio PIBID, o próprio programa PET. E nós detectamos e os indicadores mostram isso, que a cada ano, a cada nova edição que a amostra de ensino se integra realmente dentro da jornada acadêmica integrada, os números comprovam que a participação desses alunos, ela vem aumentando, trazendo todas as suas experiências, todos os seus resultados dos trabalhos, das atividades que eles desenvolvem dentro desses vários programas que o ensino oferece. Em relação à iniciação científica, nós originalmente iniciamos a jornada acadêmica focado em pesquisa e principalmente iniciação científica. Então, já tem uma certa consolidação, um histórico bem maior quando comparado com a extensão com o ensino. Mas, também, nos últimos anos, houve principalmente uma conscientização maior dos nossos professores orientadores, dos nossos alunos que trabalham como bolsistas ou como voluntários em iniciação científica, da importância da jornada acadêmica, que é o ambiente que a universidade oferece, talvez para alguns, o primeiro ambiente que a universidade oferece, para que ele faça a apresentação dos seus resultados. E nós encaramos a jornada também como uma atividade didática, onde esse aluno, ele terá a oportunidade de fazer a redação de um resumo, terá a oportunidade de passar por uma avaliação cega, como nós dissemos, onde ele, ao submeter o seu trabalho, passará por um avaliador que vai fazer algumas sugestões de melhorias na estrutura ou na qualidade desse seu trabalho. Após toda essa sistemática de correção desse trabalho, passa por uma segunda avaliação, que é o sistema que as revistas científicas, que são disponibilizadas para a publicação dos trabalhos, realmente adotam. E, num segundo momento, é a apresentação desse trabalho, a forma de se confeccionar um pôster com qualidade, a organização desse pôster e, principalmente, o preparo para a apresentação desses resultados, seja em forma de pôster, banner ou na forma oral, onde passa sempre por uma avaliação. Então, é uma oportunidade fantástica para esses alunos, que vão se preparar exatamente para que, num futuro bem próximo, eles possam participar de eventos científicos, eventos de extensão, eventos de ensino e até de pós-graduação, para fazer, realmente, a divulgação do seu trabalho. Então, a gente julga que, a cada ano, esse tripé Ensino, Pesquisa e Extensão vem se integrando de uma forma fantástica. Os resultados mostram isso. A consolidação da JAI, com esses quatro eventos que nós chamamos, que é o Fórum Extensão Conta, a Mostra de Ensino, o Salão de Iniciação Científico, o Salão Depósito, realmente vem trabalhando de uma forma muito integrada. E o reflexo disso é esse sucesso de mais uma edição da jornada. Professor João Rodolfo, por que cada centro teve um dia diferente para a apresentação dos banners, por exemplo? É porque nós temos que ter uma logística para poder atender a esta imensa demanda de projetos de pesquisa, de ensino e ações de extensão, que são inscritas na jornada. Ainda que nós tenhamos, esse ano, a situação vivida pela paralisação na universidade, e isso, muitas vezes, dificulta a logística de organização de eventos grandes, como a jornada acadêmica, nós temos que fazer essa distribuição, porque não temos espaço na instituição suficiente enquanto nós não tivermos, por exemplo, o Centro de Convenções concluído, nós não temos espaço suficiente para poder agregar todas essas demandas, já que a universidade, ela para ao longo desta semana, e também temos as pessoas que vêm de outras instituições. Por isso que nós, em determinado momento, teremos que pensar qual o limite da jornada acadêmica. Agora, é importante também que, como foi salientado pelo senhor Alessandro, que quando a gente fala especificamente na extensão, e que ela não tem um número tão grande de ações hoje registradas, mas já são mais de mil, significa o quê? Que lá no ensino e que lá na pesquisa, o aluno adquire a maturidade para poder realizar esse trabalho na sociedade. Então, o volume pode ser menor que as atividades de ensino e de pesquisa, mas ele já representa o quê? Uma caminhada do estudante, esse é o grande interesse, é a grande intenção da jornada acadêmica, que o aluno tenha essa boa formação para que ele possa depois se inserir na sociedade, com responsabilidade social. Então, nesse sentido que nós trabalhamos com alguns limites em termos de logística. Agora, não entendam, e isso é uma coisa também muito debatida na universidade nos últimos anos, que venha a ser formas de precarização que nós temos. Não. A universidade, na verdade, ela cresceu muito. Ela tem hoje 28 mil estudantes, tem 1.750 docentes, tem 2.750 servidores. Ela é uma comunidade de 33 mil pessoas, espalhadas em quatro campi. Isso representa o quê? Que a universidade, ela cresceu, ela está trabalhando com qualidade, e ela está se adequando a esta demanda toda das nossas 10 unidades de ensino. Se fossem duas ou três, era mais tranquilo. Mas como são 10 unidades de ensino, mais as escolas, que nós temos mais hospital e outros setores, que acabam produzindo também ensino, pesquisa e extensão, nós acabamos tendo que trabalhar com essa articulação em dias diferentes para poder atender bem os estudantes da nossa universidade e todos aqueles que nos visitam nesse período. Muito bem. E hoje pela manhã aconteceu a divulgação dos resultados da avaliação institucional. A equipe da TV Campus esteve lá. Durante a semana de atividades da JAI, a avaliação institucional esteve presente em diversos momentos. Na manhã desta sexta-feira, a professora Maria Neus explanou sobre a regulação da avaliação. Na atividade realizada no Auditório 218 do Prédio da Reitoria, os palestrantes contextualizaram a respeito da avaliação institucional, passando por questões como reconhecimento dos cursos, expansão do ensino superior e a importância da avaliação. A avaliação institucional é a avaliação como um todo. A avaliação da educação superior tem uma importância que é garantir a qualidade da educação superior num plano de expansão, numa meta de expansão do Plano Nacional de Educação. Nós precisamos, o Brasil precisa aumentar as vagas dos cursos, mas precisa aumentar, expandir com qualidade. Então a avaliação é referência num processo de regulação, ou seja, o Ministério da Educação para dizer esse curso vai funcionar, essa instituição vai ser criada, essa instituição pode continuar, então precisa da referência da avaliação. E principalmente porque hoje, nessa expansão, nós não temos atuação apenas das universidades federais, nós temos a atuação de universidades, de faculdades particulares. Então, mais uma vez, tanto público como privado, a gente precisa avaliar essa qualidade. A avaliação institucional avalia dez dimensões, que incluem desde o processo pedagógico do curso até instalações físicas. A avaliação institucional é uma avaliação muito complexa, bastante ampla, e ela analisa diversas dimensões, são 11 dimensões, que passam desde o projeto pedagógico do curso, passando por toda a gestão da instituição, das públicas, das privadas, passando pela gestão, passando por categorias de infraestrutura, passando por dimensões as mais variadas. Toda instituição, tudo que há na instituição é avaliado numa avaliação institucional. Para os palestrantes, eventos como a JAI são importantes para auxiliar os coordenadores dos cursos a trabalhar os conceitos e dimensões propostas pela avaliação institucional. A gente vê como muito importante e imprescindível, acho que parabenizamos inclusive as instituições que levam encontros muito a sério, como estes, porque o coordenador do curso, ele é o líder do curso, ele é o gestor principal desse curso. Então ele vai conduzir esse processo de liderança do curso focando esses conhecimentos, lembrando que nós temos dentro desses indicadores a lei dos sinais, a 10.861, que trata da avaliação, o decreto 5773, que trabalha a regulação, avaliação e supervisão, eles vão trabalhar e institucionalizar conceitos de referência, indicadores de resultado e indicadores de processo. No momento que a gente sabe que a regra do jogo está transparente, está posta aí, nesse encontro é possível deixar isso claro, nós vamos trabalhar essa avaliação com muito mais precisão, lembrando que essa avaliação não é para cumprir tabela do MEC ou nada, mas é cumprir essa exigência de qualidade nossa mesmo. O evento aconteceu no Salão Emembuí, no prédio da Reitoria. Voltamos para a nossa entrevista, professor João Rodolfo, como que é possível avaliar a JAI acontecendo ao mesmo tempo que diversas semanas acadêmicas? Bom, esse também é um desafio que a jornada vem enfrentando, no sentido de que toda a comunidade seja bem atendida. A avaliação que nós estamos fazendo, eu diria que ela é setorial no primeiro momento. A extensão, através das apresentações orais, ela mostra um pouco do panorama daquilo que a universidade realiza, mas também todos os que se inscreveram para a apresentação das ações de extensão, eles participam dos painéis. Então, nesse sentido, nós temos que fazer uma adequação em relação a outras atividades que estão acontecendo. Nós reduzimos nos últimos anos seminários internos que nós tínhamos dentro do Fórum de Extensão Conta, mas, no entanto, já estamos pensando em uma nova possibilidade, agregando, inclusive, com as semanas acadêmicas. Então, é um período que a universidade para, ela está toda envolvida no pensamento em relação às suas atividades de ensino, pesquisa e extensão. De um lado, os cursos com seus estudantes, com seus professores, pensando no futuro daquele curso, ou daquele programa de extensão, ou daquele programa de pós-graduação, e, por outro lado, apresentando esta produção para a comunidade. Então, é um local, um espaço, a JAI, de interatividade muito importante, onde o estudante, ao mesmo tempo, ele se foca nas questões do seu curso, mas também naquilo que o seu curso tem a ver com as questões multidisciplinares, transdisciplinares, que acabam envolvendo a graduação, o ensino, logicamente, com a pesquisa e com a extensão. Muito bem. Professor Alessandro, com relação à receptividade dos alunos, como que foi a questão, assim, de todos eles conseguiram se apresentar de acordo com as normas, houve muitas dúvidas, como é que foi essa questão? Bom, nós superamos uma dificuldade muito grande que nós tínhamos nas últimas jornadas, que era a questão da submissão dos trabalhos no nosso sistema online, que a universidade oferecia para a jornada acadêmica. Então, num primeiro momento, essa dificuldade foi superada, nós conseguimos passar por aquele período de submissão e inscrição dos trabalhos de uma forma muito tranquila, por apenas uma situação de mudança do formato do arquivo desse resumo. Então, não tivemos nenhum problema de submissão e inscrição, tanto de trabalhos como dos ouvintes. Nós também tivemos a possibilidade, como a gente já havia comentado, dessa avaliação cega, como nós chamamos, do avaliador, ele realizar essa avaliação, emitir seu parecer de uma forma adequada, dando acesso também ao aluno a essa avaliação, para que as sugestões fossem acatadas ou justificadas, no sentido de melhorar toda a qualidade do seu trabalho, e no segundo momento, a aprovação final desse artigo. Nós conseguimos, como o próprio professor João Rodolfo já destacou, nós conseguimos este ano dar uma organização mais adequada nas apresentações dos pôster, em virtude de nós distribuirmos melhor os alunos, linkando ao curso e ao centro em que ele está vinculado durante os cinco dias de apresentação. Obviamente que facilitou também um pouco a nossa tarefa, a jornada acadêmica passar a acontecer durante a semana inteira, ou seja, em cinco dias. Então, a organização ficou, de certa forma, mais facilitada. O que nós podemos garantir é que todos os 2.800 trabalhos aprovados para a apresentação tiveram o seu local devidamente identificado, tiveram o seu espaço adequado para fazer essa exposição e essa apresentação. Nós conseguimos este ano também dar uma logística e uma estrutura e infraestrutura adequada para que os trabalhos selecionados para as apresentações orais do Foro Extensão Contra, da Mostra de Ensino e do Salão de Iniciação Científica se apresentarem com toda a estrutura de projetores, de avaliadores e de orientadores que participaram de todo aquele momento de discussão. E eu acho que vale a pena nós destacarmos que desses 2.800, mais de 400 trabalhos foram selecionados também para a apresentação oral. Gerando, realmente, aquela discussão que é extremamente salutar nesse ambiente que a gente vive, que é a jornada acadêmica entregada. O que nós também, eu acho que vale a pena nós destacarmos é que com essa adesão dos centros e das unidades de ensino da nossa universidade em fazerem atividades concomitantes dentro da nossa jornada, ou seja, agregando todas essas atividades, a participação dos alunos, a participação da nossa comunidade, seja de docente, seja de técnicos administrativos de educação, foi extremamente válida. Nós conseguimos, com essa ação, mobilizar toda a nossa instituição, trazer e oferecer, principalmente para o nosso público, diversas atividades de várias áreas do conhecimento, que eu acho que é o que faz parte dessa ação integrada que a universidade oferece. Está certo, professores. E a equipe da TV Campus traz uma outra pesquisa apresentada na 27ª Jai. Voltamos a falar aqui dos ginásios didáticos do Centro de Educação Física e Desportos, onde está acontecendo a mostra de trabalhos da Jornada Acadêmica Integrada. Aqui ao meu lado está a doutoranda em Educação e Ciências, Janaína Carlesso, que vai falar um pouco sobre o seu projeto na área do ensino das ciências, como promotor do desenvolvimento cognitivo. Explica um pouco mais sobre esse teu trabalho, Janaína. O meu trabalho tem o propósito de promover a ciência nos anos iniciais de escolarização da criança, com o propósito não só da criança adquirir o conhecimento da linguagem científica na área do ensino de ciências, mas também como no ensino da matemática, do português, para que a criança possa desenvolver desenvolver o seu desenvolvimento cognitivo, ter desempenho em outras áreas do desenvolvimento mais precocemente. E que resultados vocês já estão percebendo? No caso desse trabalho, ele começou essas intervenções dessa fase que está sendo apresentada nesse pôster, no mês de julho e vai até julho do ano que vem. Então, a professora trabalha com uma turma do segundo ano do ensino fundamental. Ela vem até a universidade com uma equipe multidisciplinar e trabalha conosco os planejamentos das aulas dela. Digamos, tem na equipe que tem eu que sou psicóloga, tem uma pedagoga e também tem profissionais da área da biologia. Então, a gente prepara toda semana a aula aqui na universidade e ela aplica na sala de aula durante a semana. Nos traz resultados, resultados positivos que os alunos estão muito motivados cada vez mais envolvidos com a temática e esse trabalho vai se estender até o segundo semestre do ano que vem quando os alunos estiverem no terceiro ano. Bom, voltamos a falar então aqui da mostra de trabalhos da Jornada Acadêmica Integrada e aqui ao meu lado está o estudante Carlos do curso de Geografia que realizou um trabalho de pesquisa em cima dos poços artesianos da UFSM. Carlos, qual foi o objeto de estudo? O objeto de estudo foi o nível estático desses poços o qual foi eles são medidos semanalmente o nível deles e daí nós cruzamos com o índice de precipitação dos poços que nós pegamos os índices no setor de fitotecnia da UFSM e daí nós realizamos os gráficos de chuva e os gráficos de nível estático e os quais nós constatamos que os poços eles reagem às chuvas tendo um constante fluxo de água neles. Esses foram os resultados encontrados então? Foram os resultados encontrados que há relação entre a chuva e a variação do nível dos poços. Obrigado pelos esclarecimentos. Reinaldo Guidolin para o Especial Jai. Outras pesquisas apresentadas na Jai você pode conhecer nos boletins divulgados em nossa página no Facebook e Twitter. Os endereços aparecem na tela. Continuando a nossa entrevista então professor João Rodolfo a Jai ela obteve uma visibilidade a nível regional assim com relação a que outras universidades vieram e participaram da Jai? A Jai nos últimos anos ela já se caracteriza como um evento não apenas regional mas é um evento nacional. Logicamente que a nossa comunidade local no caso Santa Maria e os nossos estudantes aqui da região são aqueles que mais procuram o evento. No entanto como nós temos lá Camp em Silveira Martins temos em Palmeiras das Missões temos em Frederico Vestifale também nós temos hoje essa possibilidade de ter uma dimensão regional maior. Afora isso nós na área do ensino nós trabalhamos também com o EAD com a Educação à Distância onde já começa a existir por parte desses estudantes o interesse também em participar de eventos da nossa universidade. Então ela está numa fase como eu disse de maturidade já está lá chegando na próxima a sua 28ª edição onde nós aprendemos muito em termos de organização e eu diria assim que o foco principal daquilo que sempre foi discutido ao longo dos anos da integração. Se faz um trabalho hoje de planejamento e de preparo das atividades ao longo de todo o ano. terminou essa hoje na semana que vem já começa o trabalho da próxima jornada. Então com essa visibilidade que ela tem com essa possibilidade de organização boa organização cada vez mais a jornada acadêmica ela acaba sendo uma referência regional e também nacional. Não é ainda um evento de participação maciça de universidades do país inteiro porque a nossa intenção é que ela seja realmente uma jornada de valorização de toda a produção do ensino, pesquisa e extensão de Santa Maria dos campos da universidade fora de Santa Maria e aonde a universidade tem uma atuação uma inserção regional. Muito bem. Professor Alessandro então aproveitando essa deixa do professor João Rodolfo já existem planos para a 28ª Jai? Olha sempre ao encerramento de uma jornada acadêmica nós já iniciamos o planejamento da jornada do ano seguinte e sempre que nós trabalhamos pensando na próxima jornada nós fazemos uma grande autoavaliação de como foi todo o planejamento e execução da jornada especificamente esse ano da jornada de 2012 avaliando os pontos positivos que a gente deve obviamente manter e destacando sempre os pontos negativos o que nós falhamos o que nós poderíamos fazer de melhor para que na próxima jornada no ano seguinte a gente consiga superar essas pequenas falhas que possam ter ocorrido então obviamente nós já temos algum planejamento pensando em questão de datas nós vamos mais uma vez manter a jornada acadêmica integrada na terceira semana de outubro para conciliar a semana nacional e a semana estadual de ciência tecnologia e inovação promovidas respectivamente pelo ministério de ciência e tecnologia pela secretaria de ciência e inovação desenvolvimento tecnológico com essa ação a visibilidade da jornada acadêmica integrada da UFSM fica realmente bem maior como o professor João Rodolfo já destacou o nosso evento hoje já tem um caráter estadual não só regional muito menos local e o que nos ajudou bastante a essa maior visibilidade a essa procura para a nossa universidade foi essa ação de cadastrar a JAI dentro desses eventos maiores e juntamente com essa secretaria estadual e juntamente com o ministério é uma forma de nós divulgarmos também que em Santa Maria na Universidade Federal de Santa Maria durante aquele período de uma semana estará acontecendo eventos onde esses eventos eles são interligados onde esses eventos são integrados e agregados e com isso os usuários vamos assim chamar o nosso público interessado que particularmente não tem aquela vivência maior ou convivência com os nossos campos eles conseguem identificar que durante aquela semana estará acontecendo a jornada podendo então despertar o interesse em participar conosco Professor Alessandro eu agradeço pela sua presença aqui no especial JAI a gente agradece o espaço e gostaríamos de parabenizar toda a comunidade da nossa UFSM pela essa maciça participação pela qualidade dos trabalhos apresentados quero destacar uma frase de um dos membros do comitê de avaliação externa que durante toda essa semana nos acompanhou fazendo as nossas avaliações onde ele disse que a Universidade Federal de Santa Maria e toda essa comunidade é muito ousada em montar em oferecer toda uma estrutura e todo um evento nessa magnitude e isso nos deixa muito satisfeitos enquanto comissão organizadora e na verdade reflete toda a qualidade todo o empenho e principalmente o engajamento que a nossa comunidade tem nesse tripé ensino, pesquisa e extensão então nós só temos a agradecer a nossa comunidade e parabenizar a todos por esse evento tão brilhoso e tão magnífico que nós conseguimos oferecer nesse ano de 2012 Professor João Rodolfo eu também agradeço a sua presença da mesma forma nós temos que reconhecer a comunidade externa que procura a universidade nesses eventos de grande porte mas também o nosso reconhecimento e agradecimento aos nossos colegas docentes que trabalharam em todos os setores da organização e depois da parte operacional da JAI os nossos colegas técnicos administrativos nós que temos estruturas com pessoal muito pequena como a extensão tem a própria pesquisa também tem e a graduação onde esse pessoal se desdobra demais com o apoio especialmente dos estudantes os nossos alunos tem um papel muito importante também na organização e na execução da jornada acadêmica que permite que nós façamos assim muitas atividades dentro do período de uma semana e que faz com que a JAI seja realmente um sucesso tá certo encerramos aqui a cobertura da jornada acadêmica integrada da UFSM você pode rever esse programa no canal da TV Campus no Youtube o endereço aparece na tela até mais a próxima E aí a próxima